No boletim de ocorrência registrado aqui na Delegacia Sede, os policiais militares informaram que estavam realizando uma operação de combate ao tráfico de entorpecentes entre o Dique do Pissarro e Dique do Cacheta, quando foram recebidos atiros por 10 indivíduos armados. No confronto, 4 pessoas morreram, 2 adultos e 2 menores, e outro adolescente de 16 anos ficou ferido. A comunidade desmente a PM e afirma que não houve troca de tiros. Em contrapartida, a Polícia Militar diz que vai investigar a ação e o vídeo, a perícia do local e os depoimentos serão analisados. Já a Polícia Civil instaurou um inquérito com acompanhamento da Corregedoria da Corporação. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os policiais envolvidos estão afastados do serviço operacional.